A música que vocês estão esperando, né? Onda, onda, olha a onda! Felicidade! Olá, amigos! Bem-vindos a Marici Explorer! Hoje, desde o viernes 10 de enero de 2020, em Pingüinos, Valladolid! Acompanhidme nesta aventura! Vamos para allá, amigos! Como podeis ver, isto está llenísimo de motos! E é só que estamos a viernes! Falta o sábado, que é quando já é o completo, imaginaros! É quando mais gente vem, com o qual, imaginaros, este ano se vai petar! Se vai petar isto! Tchau, tchau! 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 O que você sabe, este é o primeiro evento importante o primeiro, muito importante, muito importante, dentro do calendário motorista. Pinguino. O ano que vem, vão ver Pinguino no calendário de MotoGP. Claro, e não fiezam. José, dime uma coisa, aproximadamente, quanta gente já está inscrito? Pois agora mesmo andamos até 19 anos. E pico, e pico, pico, o pico do Pinguino, que me vir e pico, aí está, muito bem. O que se aprecia? 1.12.57 23 minutos mesmo Aqui estão os 12 piñones De fim de ano De fim de ano metero motero Aqui estão os 12 piñones Os 12 piñones Aqui eles mandam um pequeno A ver Bem, bem, bem Bem Obrigada Bem, bem, bem Bem, bem Bem, bem Bem, bem Bem, bem Bem, bem 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 7 8 9 10 e 12 11 15 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 16 16 17 16 17 18 19 Vem comigo! Eu e o Daniel Saboy aqui, vou oferecer pra vocês daqui a pouquinho. Valeu! Vem comigo! 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 Vem comigo!